Olá, bom dia. Covid-19. Chega ao fim o estado de emergência em saúde pública aqui no Brasil. Campo Grande é a primeira capital a receber a caravana Brasil para elas. Um estímulo ao empreendedorismo feminino. Saudáveis por natureza. Programa incentiva consumo de produtos orgânicos. Segunda-feira, 23 de maio. O Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo federal oficializou o fim do estado de emergência em saúde pública causado pela pandemia de Covid-19. Vamos saber os detalhes então ao vivo com Glauco de Queiroz. Oi, Glauco, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você e bom dia a todos. Isso mesmo, começou a valer neste domingo o fim do estado de emergência de importância nacional pela Covid-19. Essa decisão, assinada lá no dia 22 de abril, ela previa um prazo de 30 dias para que estados e municípios se adequassem à nova realidade. A decisão do governo foi tomada com base na capacidade de resposta do SUS e também na redução da letalidade da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil registra queda de 85% na média móvel de casos e mortes em comparação com o início deste ano. Também foi considerada a ampla cobertura vacinal. E na prática, Renata, esse fim do estado de emergência vai permitir a flexibilização de medidas sanitárias, como por exemplo, o uso de máscara. Isso é com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada pelas suas informações, Glauco. E olha, em visita ao Brasil, na última sexta-feira, o empresário Elon Musk anunciou o lançamento da rede Starlink na Amazônia, que vai conectar escolas e ajudar no monitoramento ambiental da região. Em visita ao Brasil, o empresário Elon Musk anunciou o lançamento da rede Starlink na Amazônia, que deve conectar cerca de 19 mil escolas, além de ajudar no monitoramento ambiental da região. O dono da SpaceX, fabricante norte-americana de sistemas aeroespaciais e de comunicações, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Após a reunião, ele anunciou a iniciativa no Twitter. Essa foi a segunda reunião entre o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o empresário Elon Musk, para estabelecer parcerias. Em janeiro deste ano, os satélites não geostacionários Starlink tiveram autorização da Agência Nacional de Telecomunicações para operar no Brasil. O direito de exploração vai até março de 2027. Jamais o Elon Musk viria para o Brasil se ele não tivesse o objetivo concreto de fazer aquilo que ele prometeu, conectar escolas e proteção do meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro destacou o papel ambiental da chegada da nova rede ao país. Nós vamos mostrar que a Amazônia é preservada. Lógico, existem os nichos de exploração de queimada, desmatamento irregular, mas isso, essa participação dele e os seus satélites, para nos ajudar a preservá-lo. Durante três dias, representantes do governo federal, presidentes de empresas brasileiras e de multinacionais e empreendedores debateram no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, projetos inovadores de sustentabilidade durante o Congresso Mercado Global de Carbono. O Congresso Mercado Global de Carbono teve 24 painéis e que mais de 100 especialistas debateram soluções inovadoras e de tecnologia sustentável. Muitas empresas, setor privado aqui participando em peso, contribuindo, mostrando o que tem sido feito e também aqui nos fazendo, a gente aqui como gestores públicos, a gente também está aqui para ouvir e para poder daí contribuir para fazer políticas públicas inteligentes e que trabalhem de acordo e trazendo cada vez mais para o Brasil essas oportunidades verdes e a descarbonização tão necessária. Entre as propostas apresentadas durante o Congresso, destacaram-se o desenvolvimento de combustíveis alternativos como o biometano para substituir o diesel, a produção de hidrogênio verde e a geração de energia eólica em alto mar. Os especialistas acreditam que a tecnologia é uma ferramenta ideal para ajudar a reduzir a emissão de gases poluentes. A tecnologia tem um papel fundamental, ela torna o que até há pouco tempo era impossível possível e a gente precisa continuar investindo em novas tecnologias, porque para conseguir realmente resolver a equação do planeta a gente precisa sequestrar muito carbono, não basta não emitir, a gente tem que retirar carbono da atmosfera e isso só com muita tecnologia, algumas que ainda não estão nem disponíveis. Durante o Congresso também foram assinados diversos acordos, um deles foi firmado entre o Banco do Brasil e o Banco Mundial. O objetivo é destinar 500 milhões de dólares em créditos e fundos voltados para o mercado de carbono. As empresas terão um prazo de 20 anos para pagar esse financiamento e terão que desenvolver atividades voltadas para reduzir a emissão de gases que provocam o efeito estufa. A gente sabe o quanto a economia verde daqui para frente vai ser importante na constituição de fundos que permitam financiar não só a pequena empresa, como o agronegócio e como grandes projetos de infraestrutura também. E ainda sobre o mercado de carbono, o governo publicou um decreto que regulamenta o uso aqui no Brasil. No evento, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destacou o novo decreto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Só com a ciência a gente vai garantir metodologias e critérios mínimos para que esse mercado aconteça e que o mundo reconheça o crédito de carbono brasileiro como um crédito de carbono especial, com alta integridade ambiental, que é o que nós esperamos que ele tenha. No mercado de carbono, países que não conseguem atingir suas metas de redução de gases poluentes podem comprar créditos de outros países. Nós praticamos uma economia sustentável nesse país, precisamos ampliar e principalmente mostrar para o mundo o que fazemos aqui de forma sustentável e com um viés que gera oportunidades de novos negócios, de bons negócios a nível interno e com possibilidades de exportação. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, ressaltou que o país precisa crescer, mas com sustentabilidade. Vamos ter um boom na infraestrutura nesses próximos anos, de forma que a gente possa juntos, então, com o setor privado, prover infraestrutura verde, infraestrutura sustentável para o Brasil. Seja nos modos que emitem menos CO2, como as ferrovias, a hidrovia, a cabotagem, mas também nas rodovias a gente tem, então, materiais sustentáveis nas nossas rodovias, a gente tem, então, traçados mais eficientes, mais racionais. Até amanhã, estados e municípios vão receber cerca de 7 bilhões e 700 milhões de reais do governo federal. O valor faz parte dos contratos assinados pelas petroleiras para explorar os campos de sépia e atapu no pré-sal da Baía de Santos. Os recursos podem ser investidos em diferentes áreas, como educação, saúde e obras de infraestrutura. O sistema rodoviário das BR-116, 465 e 493, que liga a cidade do Rio de Janeiro a governador Valadares, em Minas Gerais, foi leiloado. A empresa vencedora vai investir mais de 21 bilhões de reais nos 30 anos de concessão. O leilão foi transmitido ao vivo pela internet. A vencedora foi a empresa Eco Rodovias Concessões e Serviços S.A., que apresentou um desconto na tarifa básica de pedágio de 3,11% em relação ao valor atual. Estruturar uma proposta seria e viável para um projeto deste porte demanda um trabalho longo. Envolve profissionais de todas as áreas. Além de abaixar o valor da tarifa de pedágio, a Eco Rodovias vai investir mais de 21 bilhões de reais em melhorias, na ampliação de capacidade e na manutenção das operações. Durante os 30 anos do contrato, a concessão deve gerar mais de 154 mil empregos diretos e indiretos. Saindo da capital fluminense, este é o único acesso terrestre possível para a Baía de Guanabara, o que permite chegar à região dos lagos, ao norte do estado do Rio de Janeiro e às regiões norte e nordeste do país. O trecho possui 726 quilômetros de extensão e corta 37 municípios de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Ao longo do percurso, serão duplicados mais de 300 quilômetros de vias e construídos 255 quilômetros de faixas adicionais, além de outras melhorias. Nós vamos ter pontos de parada de descanso para os nossos caminhoneiros, nós vamos ter saídas de escape para as caminhões dando aí uma segunda chance, né, rodovias que perdoam. Nós vamos ter então free flow, vamos ter iluminação de LED, principalmente no arco metropolitano do Rio de Janeiro, na BR-493. A ampliação de investimentos na indústria de defesa foi discutida na Expo Defensa, em Florianópolis. No ano passado, o setor chegou a quase 2 bilhões de dólares em produtos vendidos ao exterior. Tem desenvolvido os principais projetos e programas das nossas Forças Armadas, e eu citaria nas áreas de embarcações, na parte de aviação, na defesa cibernética, na área de blindados, na área... em várias outras áreas. E essa base industrial de defesa tem sido um suporte dentro de um planejamento do Ministério da Defesa para que a gente possa criar empregos, criar renda, produzir e possibilitar à sociedade brasileira melhores condições de trabalho. A caravana Brasil Pra Elas vai percorrer vários estados até o fim do ano. A primeira cidade a receber o programa foi Campo Grande. Mulheres de 25 municípios de Mato Grosso do Sul e autoridades participaram do lançamento da caravana Brasil Pra Elas. Campo Grande é a primeira capital a receber o programa, idealizado pelo SEBRAE, governos federal, estaduais, municipais e outras instituições parceiras. Cristiane, produtora rural, é casada e tem quatro filhos. Desempregada, conta que veio aproveitar a oportunidade para se aperfeiçoar. Nós, como mulheres, nós temos que procurar a nossa independência financeira, né? Porque temos família, temos filhos e nós precisamos gerir isso. Na programação deste sábado, elas tiveram acesso à viabilização de créditos financeiros com condições especiais. Também participaram de cursos técnicos, palestras com temas sobre o poder do empreendedorismo feminino, orientações para se formalizar como MEI, microempreendedor individual. Segundo o Ministério da Economia, a intenção é capacitar 20 mil mulheres a ter seu próprio negócio e conquistar a independência financeira. A ideia é que a gente vai desenvolvendo todos os mecanismos de política pública que a mulher precisa para ela realizar seus sonhos e ter independência financeira da família. Esse é um importante passo para colocar em prática o sonho de ser dona do próprio negócio. Ser independente, né? Trabalhar para a gente, né? Vem melhor. Livres de venenos ou adubos químicos. Para incentivar os brasileiros a levarem para casa um pouco mais de saúde, foi lançada a campanha anual de promoção do produto orgânico. Na prateleira de orgânicos, a Ernida escolhe com cuidado as frutas da semana. Ela conta que há mais de 30 anos só leva para casa produtos livres de agrotóxico e de adubos químicos. O sabor é diferente e o benefício, né? Os orgânicos têm ganhado cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Se você não puder comprar tudo orgânico, compre uma coisa ou outra, vai fazendo essa transição e você vai sentir uma diferença. Incentivar o consumo e informar a população sobre os produtos orgânicos e seus benefícios é o que pretende a campanha anual de promoção do produto orgânico do Ministério da Agricultura. O governo pretende mostrar como é feita a fiscalização e controle para garantir a qualidade e como os consumidores podem identificar os orgânicos nos mercados. Todo o diferencial das nossas normas que trazem mais inclusão e que abraçam a produção da agricultura familiar, os sistemas participativos e a certificação por auditoria como formas de controle e maneiras de garantir a qualidade orgânica para os consumidores brasileiros e para o mundo também. Há cerca de 26 mil produtores de orgânicos no país, houve um crescimento de mais de 450% no número de produtores cadastrados nos últimos 12 anos. Hoje, o reconhecimento da necessidade para ter uma alimentação mais saudável e mais justa é muito grande. É isso, a gente fica por aqui. Uma ótima semana para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.